A cobrança foi curtinha, a bola para o Nenê, foi muito forte. Fernando Vieira tentou um totózinho, acabou o Nenê tocando, a bola ficou no Madson. Madson vira o jogo lá na esquerda. Quem chega é o Rafael Vaz, ele é canhoto, fez o levantamento. Jogou para fazer o corte, o Rafael Donato, o Nenê! Gol! Gol do Vasco! E é de Nenê, número 10! É gol do Capitão! Ao cinto... E o Andrezinho teve que trocar as chuteiras ali. Pois é, né, Juninho? O jogador vai no campo. Olha a bola para o Riascos, saiu o goleiro, o Riascos tocou! Gol do Vasco! E é de Riascos, número 9! É o segundo do Gigante da Cor... 2 a 0 para o Corinthians. E além de jogarem até o fim, porque é o campeão, joga mais liberado, joga mais solto, joga... Valeu! Kempis, bateu, mas a desviada pelo Rafael Vaz é escanteio. Joga para mostrar que pode ficar para o ano que vem. Quer dizer, o Tite já sabe com quem ele pode contar e com isso a performance acaba sendo... Vazco vencendo por 2 a 0, já, já show do intervalo para você. Os lances, os gols... Andrezinho domina, rolou para o Serginho! Serginho domina, vai para a área, pé direito, foi travado, é escanteio! É, por isso que o Serginho ganhou a condição de titular, né? Porque o Diguinho deu... O Diguinho deu de arbitragem para tudo. Vai sair jogando o Vasco de novo, bola com o Nenê. Outra solução que o Jorginho encontrou foi o Nenê aí de... Ih, Kempis ficou com a sobra, bateu, a bola desviada vai pela linha de fundo. Escanteio para o Joinville. O Nenê está jogando quase que como... Nossa! Chegou com tudo, Anselmo, o lateral favorece o Vasco. Lançou a bola na esquerda porque o Jorge Henrique estava em posição irregular no centro. Foi inteligente o Andrezinho. E toca para Serginho. Serginho tem o Nenê passando. Olha onde está o Nenê agora. Recebe na ponta direita. Trouxe para a esquerda, bateu colocado, jogou sobre o gol. Além do Inter, está na luta direta por uma vaga na Libertadores. A briga de São Paulo está perdendo, o Santos ainda vai jogar. Nem cobrança de falta para o Joinville. Bola na esquerda. Diego fez o levantamento. Kempis de cabeça, mas saindo para ficar com ela o Martins Silva. Ela chegou serena. E, bom, eu espero que eles se recuperem para o ano que vem, porque o São Paulo sempre dê um exemplo muito positivo ao nosso futebol. São Paulo que enfrenta o Figueirense. O Figueirense não ganhou o jogo ainda hoje, na próxima rodada. No Morumbi. Cruzamento. Aí chegando o Lucas Crispim. Girou, bateu para o gol. O jogo à direita do gol do Martins Silva. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Os símbolos desse Corinthians. Ele é impressionante mesmo. Tudo bem que o Kardec não bateu lá tão bem. Cruzamento. Olha o Kempis. Martins Silva segura firme. E pagou geral para a defesa vascaína. Cruzamento do Marcelinho. O Kempis foi. Mesmo de uma derrota vai sendo rebaixado hoje. Mas vai tentando fazer o seu papel. Cruzamento. Toque. Serginho errou. Rafael Donato. Do Martins Silva. O pé. Uma defesa espetacular. O jogador do Vasco reclamaram de impedimento. Mas que defesa do Martins Silva. Olha isso. Olha isso. Queima a roupa, Luiz. O jogador do Vasco reclamaram de impedimento. Mas que defesa do Martins Silva. Olha isso. Olha isso. Queima a roupa, Luiz. Reflexo. Bom, caiu no pé do zagueiro, eu acho, né? Foi. Do Rafael Donato. Que vai cabecear para o gol. GOOOOOOOL! De Rafael Donato para o Joinville. Rafael Donato diminui para o Jack. Na bola que foi muito mais difícil. O passe na ponta direita para o Mário Sérgio. Foi na linha de fundo do Mário Sérgio. Cruzamento. Marcelinho dominou. Vai fazer. Bateu. Explodiu no Serginho. A volta. Sobre o gol no chute do Crispim. Incrível. Cruzamento do Mário Sérgio. O Eisner. Errou. E olha. Aliás, foi o Eisner que bloqueou. Na bola, mas... Voltou na esquerda. Bomba no juiz. Voltou no Diego. Bateu para o gol. Na bola, mas... Voltou na esquerda. Bomba no juiz. Voltou no Diego. Bateu para o gol. A bola passou na cara do gol do Vasco. E foi pela linha de fundo. Gente, a bora do Marcelinho para ele é algo inacreditável. O Serginho que salva. É o Serginho mesmo, né? O Serginho salva consciente a bola. A gente vai ver novamente. O juizão foi bem de zagueiro. Que endereço é essa do juiz, hein? Mário Sérgio dividida com o Rafael Vaz. O Joinville tenta ficar vivo. Mário Sérgio, dois dribles. Cruzamento. Ponto. Campos. Martins Silva. E bota para escanteio o uruguaio. A cabeçada não vem forte. O Martins Silva consegue dar um totozinho. Um toquinho nela. Jogadão do Mário Sérgio pela direita. Sem driblando no mundo. E aí o Campos por pouco no empate. E aí o Campos por pouco no empate.